Retorno de herói, o cavaleiro negro retornou, embora tenha sobrevivido, impossível. Ele nunca sobrevivi quando eu mando ele. Sofreu graves ferimentos pelas mãos do Cid no bosque profundo. Tá bom, né? Impossible! Tinha que estar fazendo um game pelado. Que isso, cara! O cara já tá querendo mandar dentro da dama do lago aí. Será que quer que eu jogue pelado, mano? Imagina se já joga pelado. Bomba venenosa causa dano em uma área e aplica veneno. Pode ser útil, vamos ver. Cadeia de raios, é claro. Todo mundo que tiver cadeia de raios, eu vou pegar cadeia de raios, foda-se. Salta teu alvo e causa 150% de dano de arma. Boa! Você vai treinar aqui que... Todo mundo level 15, pelo menos. Você vai treinar, você já vai subir de level. Deixa eu ver como é que ficou as minhas armas aqui. O que eu peguei foi... Essa daqui, né? Tá, essa que eu melhorei, eu acho que vou colocar pro Mordred. Se bem que ele tem amador inquebrável é muito bom. Porque é... Ele vai nas missões de boss. E aí deixa o cavador negro, ó. Com a outra, essa daqui. A Morgana pode equipar essa daqui. Aliados inicio cada encontro com 6 PVs temporários. Que é bom porque era o que eu tava usando lá. Somente o tirador... Aquele item ali. Mas dando continuidade envenenada... Acho que é bom pra você. Que é só o level 15, né? Pode equipar esse outro aqui, que o Sr. Brunor também... É sinistro. Quando eu preciso dele, o cara... O cara consegue resolver a treta, mano. Não, eu prefiro que você fique esse aí, que aumenta o dano da cutilada ampla. Porque cutilada ampla é uma magia muito boa. A caça selvagem se espalha. A caça selvagem varreu vilarejos e castelos de forma esperada e incansável. Quando meus cavaleiros finalmente chegaram, o Sid já tinha desaparecido sem deixar rastros. Apenas um punhado de mulheres e crianças sobreviveu ao derramamento de sangue. Provavelmente deixados vivos pelo Sid para plantar as sementes do medo e da insatisfação com suas histórias angustiantes. Tal desafio, a minha honra, não pode ficar sem resposta, mas devo lidar com os sobreviventes antes de qualquer outra coisa. Reconstruir o povoado arrasado e jurar vingança... Mandar o cavaleiro selecionar os sobreviventes e acabar com os boacos... Não fazer nada... Cara... Eu vou mandar um cavaleiro. Vai ser o cavaleiro vermelho. Por que eu não quero gastar esses sobreviventes aí? Eu queria, na verdade... É... Cadê aquela melhoria que dava atributo para todo mundo? Então é isso... Mais um ponto de habilidade para todos os heróis campeões e defensores atuais e possíveis... Interessante... Equipa atiradora e vanguarda... O treino possede 10% de XP por missão para treino grátis... Pode ser útil... Então sim é da fé... O treino... Um... Muito bem... Um... 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 É, eu vou fazer a batalha, mano, só o cigão de um. Vou aproveitar então, já que essa arma tá level 15, vou reforjar a raridade dela. Ah, não tenho minério. Não sei se quem é pra colocar minério aqui, daí já meti a raridade menor pra uma maior. Ah, 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 ah Eu acho que esse aqui pode vender tudo também mano, esse pode... Ih, talvez eu tenha feito merda, esse aqui não era para ter vendido não. A gente é esse no lugar porque aí eu vou tomar menos tempo de Sagramento e Veneno. O que esse pode vender? Somente Sábio. Mais dor contra um vetro de calafrio. Bom, esse aqui também para você. Esse aqui para atirador, velho, o que eu estou usando é melhor, então esse aqui vai virar pó. Muita coisa para fazer né velho, meu Deus. Tá, o que eu posso fazer agora aqui? Eventos. Fricções religiosas. Até pouco tempo o Kingston era um porto seguro para todas as fés, talvez porque todos estivessem ocupados com a mera sobrevivência de Avalon. Agora tudo parece virar uma disputa de fanatismo religioso. Os cristãos exigem que a Páscoa seja celebrada, enquanto os fiéis da fé antiga querem dar uma festa de solstice de primavera. No mesmo dia, claro. O irônico é que a passagem das estações e a trajetória da Lula e das estrelas contraria a lógica humana em Avalon. O preboste de Kingston exige que Mr. Mordred escolha um lado. Só assisti de primavera, né meu? É claro. Heróis de tiranos e da fé antiga ganham um adicional de mais dois idealdades e deve dar um moral do soberano. Falta liberar o quê aqui só? Hum, tá. E esse aqui né? Não sei se tem mais algum evento que eu tenho que resolver aqui. Acho que não. Essa missão aqui é bem nível baixo, né? É. 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 É, é, por isso eu sei esperar bering ali que não. É. 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 Ã É. Ã O que é que vem aqui? ät Exacto. É. É. Eu nãoem mais tempo para isso. O que é que vem aqui? A gente nem chegou no lugar e tem batalha Pena que agora eu não vou ter minha dupla de combo Se bem que eu coloquei Cadê o outro? Então eu vou ter sim Vamos lá Vamos lá Power and glory What is your command Queima 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 Consolado Queima 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 Para meu Camelot Aaaaaah Aaaaaah Quem falou pra você voltar, amiguinhos? Oh, finalmente! O Lorde do Castelo se tornou e ele é poderoso... Engrado... Você se refere a Sir Teowyn ou a nós? Ahm... Sir Teowyn... Ele marchou contra o castelo com uma armada dos mortos Onde estão os outros guardas? Onde está Teowyn? Eu não tenho ideia, ele foi o último visto na igreja Nós vamos manter a guarda aqui, nós não queremos ninguém te embutir, não é? O que é isso? Vamos olhar... Algum sobrevivente? Alguns, mas eles não duram para o tempo... O Lorde está fazendo um ritual inolito na igreja... A morte se armou a igreja e começou a matar-se... Galera, não volte aqui até receber uma mensagem de guerra. . 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 O que é que ele deveria ser? Essa é a nossa chance de destruírem eles. Ataca! Para os meus pais. Os pais Por a graça de Camelot Nós somos salvados Os mortos nos cortaram Nós entramos nos bairros E esperamos um milagre Nós vamos ficar aqui e guardar a briga Para ir longe Qual é o ponto de restar quando eu já estou morto? Precisa! Eles foram rompidos! Eu vou ficar na ponte com medo Quando você, otalho, é resolvido por mim Exatamente Mas não tem game, né? Temos um traidor Nossa, inclusive Não sei se eu mostrei para vocês Mas Esse é o mesmo que eu faço É uma questão de mostrar Qualquer pessoa Que na sua infância Teve bonequinhos Para brincar de soldadinho Ou boneco de herói Vocês vão entender esse vídeo Eu acho que todo mundo tinha que ver esse vídeo aqui Todo mundo que brincou de bonequinho na infância É obrigatório que veja esse vídeo Então, por favor, vejam isso Pera aí, pera aí, pera aí É Acho que o instagram resolve abrir o vídeo Porque Meus brinquedos depois de perceberem que o vilão reviveu Nossa, pera aí que eu vou... Ah, no instagram Pera, pera, pera Meus brinquedos depois de perceberem que o vilão reviveu Pela bololololololololololz Era assim, mano Era assim E o melhor são os plot twists aqui, ó. Nessa hora, o melhor amigo do herói se revelava infiltrado e era amigo do vilão. E assim se iniciava a antipulativa de uma guerra. E no final o herói sempre vencia. Ele não pode ser derrotado. Eu revivendo o boneco dos quatro braços do McDonald's para enfrentar o soldadinho do exército que vim de na feira. Nesse dia, Patrink, Jimmy Neutron, Megamente, Buzz Lightyear e o Power Ranger Preto descobriram o verdadeiro poder do Hulk de coração de qualidade do vilão. Mano, é literalmente isso, cara. Nossa, que maravilhoso. Quem brincou de bonequinha, cara? Nossa, que época maravilhosa. Não tem como. Eu fazendo o protagonista achar que matou o vilão. Depois de cem anos ele reaparecer para botar o mesmo no protagonista. Isso tudo em meia hora de brincadeira. Mano, é maravilhoso. Não tem como. Primeiro mês que eu vi esse meme, eu passei os bons momentos de dano risada. Ah, cara. Criança inventa uns plot twists muito bons, né? Não tem como. É por isso que eu valorizo muito o brincar de bonequinha. Quando eu tiver filhos. Eu guardei todos os meus bonequinhos pra ele, mano. Ou pra ela. Vamos ver o que vai vir, né? Tudo canônico, você não pode impedir. Tentar impedir o vilão é um erro. É, eu não vi nada do documento ainda não, mano. Só vi que já lucrou mais que as Marvels. Que já era esperado. Power and glory. E quando o herói é o vilão. Cara, mas esse que é o plot twist daquele meme. O vilão, ele só ressuscita toda hora. Porque o herói, que é você que tá brincando. É o vilão. Senão o vilão morria. Pense nisso. Fire and steel. Sobora nada, galera. Que coisa eu escolhi? Estou prontos. Atacar! O que estamos esperando? O que é o seu comando? O que é o seu comando? Você salvou nossas mentiras! Nós não tivemos uma chance contra eles! Nós escutamos nossos valores antes de que eles se rompem. Você pode precisá-los mais do que nós. Se você fazer isso de novo, hoje eu durmo só em 10 minutos. Para criança é a melhor brincadeira. Vejo hoje em dia de paz que preferem colocar a criança com o celular para brincar ou deixar na TV 24 horas. A criança precisa dessas brincadeiras de bonequinho. Além de estimular a imaginação, ela é muito mais saudável. Pelo menos eu acho. O que você está tentando dizer? Não entendo você! Raios e trovões! Raios e trovões! Raios vai cair não! Eu não tinha boneco suficiente. Ah cara, felizmente isso ai eu não posso reclamar não. Eu sempre tive muito dinossauro, muito bonequinha. Ah, essa aqui é uma das que eu tenho que matar, a Arma Clarita. Nossa, tem muito morto-vivo aqui. E aí Ação Dizem o seu pensamento... Nossa ele invoca mais Eu estou sofrendo mais nessa missão aqui Que nas missões de level alto Só pela quantidade de gente O que é o seu comando? Se eu tivesse na situação que o Sr. Mortage estaria matando tanta gente E se eu matar só 2 com esse skill Se eu der com utilada ampla Também compensa Mas eu tenho que sair dessa bagaça aqui Por causa da magia que ela soltou E aí 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 Vamos lançar essa braba Aqui E quando ela estiver de pé vai ser foda Ele vai morrer E aí E aí E aí Fire and steel Vamos matar essa desgraçada aqui Aquecendo seu comando Agora está com o escudo Power and gloria Preparar para morrer Deixe-me cortar você de tamanho Ia ser só a primeira das irmãs que tem que baixar em Aquecendo seu comando Aquecendo seu comando Aquecendo seu comando Hum... Até aqui Pelo menos morreu Aquecendo seu comando 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 Ou eu passava o dia intermontando aquelas pistas de carrinho Sabe? E era de encaixe E ai depois eu destruia tudo com os meus dinossauros Aquecendo seu comando Aquecendo seu comando Aquecendo seu comando O final muito antes do final, muito antes Que bagasso eu descer? dou quase isso cara Power and glory Uma missão de level 3, essa aqui tá grande Muita missão longa da desgraça Depois eu jogo uma gelada, deixa eu tentar matar esses besteiras Esse cara incomoda demais Para Camelot O que estamos esperando? Sério? Ele ainda morreu? Ninguém pode estar no meu caminho Preparar para morrer O que é o seu comando? Eu estou aqui para servir Não, vamos agora Se você tem um enche, é um dos bosses que você tem que matar Esse cara é uma força O que é que eu vou tomar? Que menina Finalizar o golpe da Beyblade Beyblade Vai voltar aquele arqueiro ali, mas paciência Eu climei pra matar, que vamos preocupar com quem tá voltando Mas que mole Aqui, vamos mandar esse daqui, bimba Viu a história O que é o seu comando? Eu estou aqui para servir Para Camelot O que é o seu comando? O que é o seu comando? O que é o seu comando? O que estamos esperando? Eu posso pegar eles todos. O que eu realmente fazia bastante era brincar e recriar no cinema de jogo e filme. Eu lembro de repetir muitas frases Resident Evil 1 e Rumble. Isso é bem também. Eu repetia muito frases de desenho também, ficava brincando na escola com meus amigos repetindo coisas de desenho, poderzinho. Quando lançou o Naruto, meu Deus, quando lançou o Naruto no SPT, mano. Era o dia inteiro fazendo Rasengan e Shidori na escola, não me arrependo. Eu vou pegar para machucar o Sr. Brunor porque não queria que ele fosse para a enfermaria. É perda de tempo e dinheiro. O mais importante para a criança é ela saber se divertir sozinha, sabe? Porque não é sempre que os pais vão estar ali presentes para ela poder brincar com essa companhia. Quando ela aprende a brincar sozinha, não tem tempo ruim para ela. Ainda não tem tempo ruim para ela mesmo. Ué, não é para cá não? Tem um caminho aqui para baixo, parece. É isso mesmo? Para cá? Isso é coisa horrível? Por aqui talvez? Por aqui talvez? Como diria a Lanzoca, chato, me perdi. Do nada o Malor, mano. Do nada vem um pedaço de Lore aqui, foda-se. Ah, não. Não sei o que jogo quer de mim. Parece estranho. Fica fácil. Não estou sabendo. O caminho lógico para mim seria para cima aqui, mas... Está bloqueado o negócio? Está bloqueado o negócio? Oh! Ué! Então está escondido em algum lugar aqui embaixo, mano. Está escondido em algum lugar aqui embaixo, mano. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não, não. Qual é o seu aí? um laguinho. Acho que é natural de toda criança isso daí. Gente, eu não sei o que fazer. Aqui eu entrei? Não, né? Dá para entrar aqui? Parece que dá para entrar aqui com a porta, mas estou clicando para testar. Ah, agora consegui. Ae, caramba! Achar algo que parece um cerco. Excelente dica! Você não parece se importar com o Cavaleiro Morto-Vivo lá fora. Ele é uma abominação, mas ele está fazendo o que nós, os servidores da Lady, deveríamos ter feito há muito tempo atrás. Vocês estão todos mortos, seu tempo acabou. Isso é o que nós pensamos sobre os antigos guardiões de Avalon. E ainda, esta última noite encontrou um jeito para eles voltar. Quem são esses guardiões que você fala? Antes do seu tempo, Avalon foi protegido pelos poderosos espíritos. Eles caíram nas batalhas contra os Fomorians, mas seus braços ainda estão aqui. A dama falou isso para mim lá atrás. Espera, você está falando dos dragões, não é? Precisamos dos dragões para voltar. Mesmo se eles são apenas corpos mortos. Então era isso que Terran planejava o tempo todo. Você sente sua insignificância agora, servante de Camelot? O que? Não, eu não tenho medo de suas lutas para crianças. Nossa, agora eu descobri RTS, meu amigo. Meu primeiro jogo foi de Off-Piles 1. Na verdade foi Jurassic War. Jurassic War? Nossa, cara, Jurassic War era incrível para mim. Que jogo maravilhoso. O que? O que? O que eu tenho aqui? Tem que ter essa proteção em massa dela, então os caras fica difícil de matar. O que é que eu vou fazer? Estou esperando o seu exame. O que? Eu vou deixar o Tepernichinho no Sarp Eu vou te curtir, para os meus forefatos. Pronto. Desculpa ai vocês, mas eu vou ter que dar um ataque de ruim aqui. Vai dar muito dano no carro do eférico. Corre para cá. Corre para cá. Corre para mim, sua cabeça é minha. Ai agora eu vou usar o redemoinho. Só para dar uma limpada boa aqui. Sai da magia, vim para cá. Tchau! Tchau, tchau! Trata. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ae, parece que deu um bônus de vida Sem bônus de vida eles são facinhos de matar Sem bônus de vida Ah, um palestrinho aí de novo Sempre ele Que surpresa, nós somos mais fracos e usurpadores Eu vi como ferociously você está me procurando E comecei a pensar E talvez você realmente quer proteger Avalon Eu disse que eu poderia estar errado sobre você Isso não significa que eu estaria disposto a sacrificar meu plano Não seja tão maluco Eu já te disse Eu te disse que isso era sobre a cor do Dautlust Espero que eu acredite que você está disposto a compartilhar suas coisas comigo tão facilmente Por que não? Isso não é um monologue Ah, meu Deus Eu estou realmente gostando de falar com você Antes que você todos morre Não temos medo Não temos medo de seus exércitos apodrecidos Avalon é antigo Avalon é antigo Seu mente pitilante pode só voltar ao seu próprio passado Mas no dia do tempo Era casa Para seres poderosos Agora todos mortos Espere, você não está falando sobre os dragões, tá? Ah, literalmente a gente teve esse diálogo com o carinha lá atrás O cara que fez o level design É a mesma coisa, mano Time to bring back those mighty beasts Você não está falando sério, né? A única forma de convincere você Is to defeat you, I see Que beleza Dois totem ainda para me ajudar Não vai adiantar soltá-lo Tentei proteção em massa também Para bufar os aliadinhos dele Vamos para esse lag primeiro Para destruir o primeiro totem Não, não vai adiantar soltá-lo E aí pra cá? E pra cá Agora tem que pegar o outro Ah! Ah! Teste o meu valor Deixa eu ver o que está acontecendo Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti